Travado, sobrou pro Dimba! E o juiz tinha marcado a falta. Agora eu pergunto, Maurício Noriega. Ele marca uma falta vencida. A bola sobrou limpa pro Dimba na entrada da área. Tá vendo outro cruzamento pra dentro da área. Veja ali a confusão lá no miolo. Lúcio Flávio, bola fechada! Fábio! Deu um tapa, meteu pra fora, escanteio pro São Caetano. Leandro toca pra trás, Wagner. Adriano. Outra vez o Wagner. Tentou pro meio da área, pro Fred, dominou. Veio o goleiro, abatida! Do do Cruzeiro! Fred, o artilheiro! Na bola enfiada por trás da zaga, a defesa parou. Um gesto pra ele. Vamos ver, lá vem o Fred. Passou pela bola, sobrou pro Moisés. Uma pancada, Silvio Luiz. Um foguete do Moisés, mas tava bem atento ali o Silvio Luiz. O Wagner tenta o lançamento alto pra dentro da área. Adriano, o Silvio Luiz pegou, olha a sobra! Chega pra fazer a proteção. Triguinho. E o Silvio Luiz faz a defesa. O Adriano chegou livre pra desviar de cabeça e quase marcou o segundo. Pode arriscar. Abriu o espaço. Lá vem o chute. A bola quica. Fábio! Grande defesa do goleiro do Cruzeiro. Metendo pra escanteio. A bola que veio quicando bem à frente dele. Olha a cobrança da falta. Lúcio Flávio tá na bola. Rolou pra entrada da área. Márcio Richards meteu pra fora. Mas a jogada bem ensaiada. O Richard chegou de frente ali. Chegou numa ótima posição. Jonathan. Bola pro Fred, hein? No mano a mano contra o Juan. Adriano vai passando livre. Bola pra ele. Pode matar o jogo. A batida! Silvio Luiz pegou! Mas que bola meteu o Fred pro Adriano e falou, faz o... Aí Adriano, mata o jogo. E o Silvio Luiz fez uma defesa espetacular. Tchau, tchau, tchau.